O Armageddon de Arda. Ragnarok de Tolkien. O Apocalipse do Legendário da Terra-Média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dagor Dagorath, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Dagor Dagorath, também conhecida como a Segunda Profecia de Mandos, ou simplesmente a Última Batalha, é um evento apocalíptico profetizado por Mandos. De acordo com Christopher Tolkien, a Dagor Dagorath, como uma profecia de Mandos, foi abandonada por Tolkien. Vamos entender hoje toda essa história. Dagor Dagorath é Sindarin, sendo uma combinação de Dagor, Batalha, com seu próprio plural de classe, Dagorath. Todas as Batalhas. Portanto, Batalha de Todas as Batalhas. Esse nome só é atestado no manuscrito sobre os Istari. No juramento de Elendil, o fim do mundo é expresso em Quênia como Ambarmetta. Em uma lista de nomes da década de 30, a Batalha do Fim do Mundo foi chamada de Dagor Delothrin em Noldorin. Batalha Terrível. Na mitologia nórdica, Ragnarok é uma batalha apocalíptica mencionada em ambos os Edas. A versão mais famosa é profetizada por uma válvula no Voluspa, que sempre foi uma inspiração importante para Tolkien. Ele até escreveu sua própria versão dessa profecia no início de sua nova Balada dos Válsungs, que tem uma reinterpretação de Sigurd muito semelhante à Túrin na Última Batalha, como Christopher observa. No entanto, embora o próprio Tolkien reconhecesse a influência do Ragnarok, ele explicou que a Última Batalha de sua mitologia não é muito parecida, entre aspas. Ragnarok conta a destruição de gigantes e deuses, e a concepção nórdica do mundo implicava o início de um novo ciclo. Portanto, a vitória final do bem contra o mal do Legendário está mais próxima do Apocalipse Cristão. Esse Legendário termina com uma visão do fim do mundo, sua ruptura e reconstrução, e com a recuperação da Silmarille e da luz anterior ao Sol. Após uma batalha final, que suponho deve mais à visão nórdica do Ragnarok do que a qualquer outra coisa, embora não seja muito parecida com ela. No livro do Apocalipse, é explicado como haverá uma grande batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás, chamado o Dragão, semelhante à Guerra da Ira. O Dragão será derrubado, amarrado e expulso no abismo por mil anos, assim como Morgoth foi lançado no vazio. No final dos mil anos, um símbolo judaico de muito tempo, Satanás será libertado e enganará o mundo, e fará guerra a Deus. Então ele será derrubado novamente, dessa vez permanentemente. Da mesma forma, Morgoth é derrotado pela última vez. Depois que o Antigo Céu e a Terra foram destruídos, um mundo novo e definitivo será criado. Na versão publicada de O Silmarillion, Dagor Dagorath só é mencionada como a última batalha em três ocasiões. Pois dizem que Auley, o Criador, a quem chamam Mahal, tem cuidado deles e os recolhe a mandos, em salões separados. E que ele declarou aos seus pais de outrora que Ilúvatar vai abençoá-los e dar a eles um lugar entre os filhos no fim. Então seu papel será servir a Auley e auxiliá-lo na recriação de Arda depois da última batalha. Então Varda saiu do concílio, e olhou para longe das alturas de Taníquetil, e contemplou a escuridão da Terra-média debaixo das estrelas inumeráveis, tênues e distantes. Então ela principiou um grande trabalho, a maior de todas as obras dos Valar desde sua vinda a Arda. Tomou os Orvalhos Prateados dos Tonéis de Telperium e com eles fez novas e mais brilhantes estrelas para a vinda dos primogênitos. Donde ela, cujo nome desde as profundezas do tempo e os trabalhos de Ea, fora Tintale, a Inflamadora, foi chamada depois pelos elfos de Elêntari, Rainha das Estrelas. Carnil e Luinil, Nenar e Lumbar, Alcarinque e Elemire, ela forjou naquele tempo, e muitas outras das estrelas antigas reuniu em grupos, e dispôs como sinais nos céus de Arda, Wilwarim, Telumendil, Soronume e Anarima, e Menelmakar, com seu cinto brilhante, que prenuncia a última batalha que há de acontecer no fim dos dias. E alto no norte como um desafio a Melkor, ela dispôs a girar a coroa de sete estrelas magnas, Valakirca, a foice dos Valar e sinal de julgamento. Então Manwë, sobre a montanha, invocou a Ilúvatar, e por aquele tempo os Valar puseram de lado seu governo de Arda. Mas Ilúvatar mostrou seu poder e mudou a feição do mundo, e um grande abismo se abriu no mar entre Númenor e as terras sem morte, e as águas correram para dentro dele, e o barulho e o vapor das cataratas subiram ao céu, e o mundo foi abalado. E todas as frotas dos Númenorianos foram puxadas para o abismo, e eles foram afogados e engolidos para sempre. Mas Ar-Farazon, o rei, e os guerreiros mortais que tinham posto o pé sobre a terra de Aman foram enterrados sob colinas desabadas. Ali se diz que jazem aprisionados nas Cavernas dos Esquecidos até a Última Batalha e o Dia do Juízo. Há também uma menção isolada que liga o fim a Fëanor e a Címarios, que é o tema principal das demais versões que serão explicadas ainda hoje. Há de se conhecer de que substância elas eram feitas. Nenhuma outra informação sobre o fim do mundo é dada em O Silmarillion, exceto as poucas menções à segunda música do Xylon, que pode ser deduzida como sendo cantada após a batalha. A única menção nominal da Dagor Dagorath é dada em uma nota sobre a origem de Gandalf. Manoel não descerá da montanha antes da Dagor Dagorath e a chegada do fim, quando Melkor retornará. De todas essas informações, pode-se deduzir que Arda chegará ao fim com uma última batalha contra Morgoth. Após a batalha, Arda será reconstruída. As terras que jazem sob a onda sejam outra vez erguidas. E um novo mundo começará com a canção dos Ainur e dos Homens perante Ilúvatar. As implicações metafísicas da reconstrução do mundo após a batalha pertencem à discussão sobre Arda curada. Todas as versões do Quenta Silmarillion de Tolkien terminaram perto de Mandos descrevendo a batalha em uma profecia, marcada em algum momento como a Segunda Profecia de Mandos, a primeira sendo a Profecia do Norte. Mas Christopher a omitiu deliberadamente em sua edição. Esta decisão foi devido a uma passagem do Quenta Silmarillion posterior, publicado em O Anel de Morgoth, que afirma que se ocorrer alguma mudança e a mácula de Arda for alterada, Manwë e Varda poderão saber. Mas eles não o revelaram, e não está declarado nos destinos de Mandos. Essas palavras foram interpretadas literalmente por Christopher, deduzindo que seu pai removeria a Segunda Profecia na versão final. Em vez disso, ele usou essas palavras como o encerramento de seu Quenta Silmarillion publicado. Esta decisão é questionada entre os fãs, e a canonicidade da Segunda Profecia é um debate popular. No entanto, as publicações posteriores à versão de 77 de O Silmarillion dão uma melhor compreensão da visão final de Tolkien e a necessidade de um evento apocalíptico é manifesta, como afirma Veli Flieger, entre aspas. Tolkien escreveu que o legendário termina com uma visão do fim do mundo, sua quebra e reconstrução, e a recuperação da Silmarillion e da luz anterior ao Sol. Seria estranho se ele não tivesse imaginado tal fim, pois as mitologias nas quais ele se baseia mais fortemente, judaico-cristã e nórdica, incluíam refazer e renovar em termos surpreendentemente semelhantes. Aqui, Flieger está citando a carta a Milton Waldman, onde o próprio Tolkien resumiu sua mitologia, incluindo a visão da Última Batalha. Ironicamente, Christopher incluiu esta carta na introdução da edição do trigésimo aniversário de O Silmarillion, em 2007, tendo retirado o referido texto. Tolkien não terminou o livro dos contos perdidos, então não se sabe se ele concluiria com uma profecia do fim do mundo, mas há muitas menções de um grande fim ao longo dos contos. A descrição mais antiga do evento foi escrita em uma data pouco clara, e não é mencionada como uma profecia. Pois conta-se que, antes de chegar do grande fim, Melko há de maquinar de alguma maneira uma querela entre lua e sol, e Ilinsor há de querer perseguir Urwendi, pelos portões, e quando se tiverem ido, os portões tanto do leste quanto do oeste serão destruídos, e Urwendi e Ilinsor perder-se-ão. Assim há de passar que Fiona Eurion, filho de Manwë, por amor a Urwendi, há de ser, no fim, a ruína de Melko, e há de destruir o mundo para destruir seu inimigo, e assim todas as coisas hão de chegar ao fim. Essa ideia inicial logo incluiu Túrin, que foi um personagem essencial em todas as versões posteriores. Concluindo o conto de Turambar, é descrito como ele e sua irmã Nienori serão purificados após a morte e viverão em Valinor como Valar, mas Turambar há de estar, de fato, ao lado de Fiona na Grande Vindita, e Melko e seus dracos hão de maldizer a espada do Mormakil. Esta é a única versão que menciona algumas das criaturas de Morgoth participando da batalha. Contudo, a menção mais antiga da batalha, contada como uma profecia, está em uma nota, onde é dito. Se os homens os ajudarem, as fadas levarão os homens a Valinor, os que desejarem ir. Travarão uma grande batalha com Melko em Erumane e abrirão Valinor. Laurelin e Silpion serão reacesas, e uma vez destruída a grande muralha de montanhas, sua ave e radiança se espalhará por todo o mundo, e o Sol e a Lua serão convocados de volta. Caso os homens se oponham a elas e ajudem Melko, isso resultará na ruína dos deuses, e no fim das fadas, e talvez no grande fim. Muitas outras versões são dadas neste capítulo que também dizem respeito ao reacender do Sol Mágico, um assunto obscuro sobre a recuperação da Luz de Valinor, ou ao desaparecimento dos Elfos. Então a profecia aqui está associada a concepções abandonadas, e não é relacionado com o fim de Arda. O primeiro Silmarillion, também conhecido como Esboço da Mitologia, publicado em A Formação da Terra-Média, termina como descrição da última batalha, introduzindo uma estrutura que será expandida em versões posteriores, embora muitos dos conceitos sejam transformados. Ainda não há menção de que se trata de uma profecia proferida por Mandos. Quando o mundo estiver muito mais velho, e os deuses cansados, Morgoth voltará pela porta, e a última batalha de todas será travada. Fionnwë lutará contra Morgoth, na planície de Valinor, e o espírito de Túrin estará ao seu lado. Será Túrin quem, com a sua espada negra, matará Morgoth, e assim os filhos de Húrin serão vingados. Naqueles dias, as Silmarils serão recuperadas do mar, da terra e do ar, e Maedhros as quebrará, e Belaurin, com seu fogo, reacenderá as duas árvores, e a grande luz surgirá novamente, e as montanhas de Valinor serão niveladas, de modo que se espalhará pelo mundo, e deuses, elfos e homens crescerão novamente, e todos os seus mortos acordarão. A participação de Earendel também está incluída, explicando como ele navega nos céus, observando Morgoth com sua Silmaril na testa, até que ele veja a última batalha se reunindo nas planícies de Valinor. Então, ele descerá. O Quenta Noldorinua, também publicado em A Formação da Terra-Média, sendo a única versão finalizada do Silmarillion, é a primeira versão que inclui uma profecia de mandos apropriadamente nomeada, declarada em Valmar no Julgamento dos Deuses. Segue de perto a versão do esboço da mitologia, embora haja algumas mudanças notáveis. Morgoth destrói o Sol e a Lua, relacionado com a versão de A Ocultação de Valinor citada acima. Tulkas é o principal antagonista de Melkor, com Fionn-o e à sua direita, e Túrin à sua esquerda. A Terra é quebrada e refeita, e as Silmarils são recuperadas. Earendel entrega sua Silmaril. Fëanor dá as Silmarils para Iavanna e ela as quebra. Os mortos dos elfos surgem e o propósito de Ilúvater em relação a eles é cumprido. Especifica-se que a profecia não fala dos homens, exceto de Túrin, que é citado entre os Filhos dos Deuses, claramente relacionado com a versão do conto perdido. O mesmo texto, com algumas alterações, foi posteriormente usado para o manuscrito Quenta Silmarilion, feito em 1937. Christopher menciona mais tarde que esta versão é introduzida pelo subtítulo A Segunda Profecia de Mandos. Tolkien reescreveu Quenta Silmarilion em 1958, no que é chamado de Quenta Silmarilion Posterior, publicado em O Anel de Morgoth. E os últimos capítulos são tão semelhantes à última versão mencionada que Christopher apenas fornece as alterações com notas. Porém, por se tratar da última versão da profecia, eu traduzi o texto aqui na íntegra. Assim falou Mandos em profecia, quando os deuses sentaram-se para julgarem Valinor, e o boato de suas palavras foi sussurrado entre todos os elfos do ocidente. Quando o mundo envelhecer e os poderes ficarem cansados, então Morgoth, vendo que o guarda dorme, retornará pela porta da noite para fora do vazio atemporal, e destruirá o sol e a lua. Mas Earendil descerá sobre ele com uma chama branca e abrasadora, e o expulsará dos ares. Então a última batalha será realizada nos campos de Valinor. Naquele dia, Tulkas lutará com Morgoth, e à sua direita estará Eonwë, e à sua esquerda Túrin-Turambara, filho de Húrin, retornando da perdição dos homens no fim do mundo. E a espada negra de Túrin causará a Morgoth a sua morte, e o seu fim derradeiro. E assim serão vingados os filhos de Húrin e todos os homens. Depois disso, a terra será quebrada e refeita, e as Silmaris serão recuperadas do ar, da terra e do mar, pois Earendil descerá e entregará aquela chama que ele manteve. Então Fëanor pegará as três joias e as quebrará, e com seu fogo, Yavanna reacenderá as duas árvores, e uma grande luz surgirá. E as montanhas de Valnor serão niveladas, para que a luz se espalhe por todo o mundo. Nessa luz os deuses tornassem jovens novamente, e os elfos acordarão e todos os seus mortos surgirão, e o propósito de Ilúvotr será cumprido em relação a eles. Mas dos homens naquele dia a profecia de Mandos não fala, e não nomeia nenhum homem exceto Túrin, e a ele é dado um lugar entre os filhos dos Valar. Além da mudança de nomes, as principais alterações são Túrin voltando dos mortos e o próprio Fëanor quebrando a Silmarius. As duas últimas sentenças estão aqui riscadas, como vocês viram aí na leitura, pois Tolkien as marcou com um grande X na margem do manuscrito. Há também uma menção marginal a Beren Kamlost, perto de Túrin, sem direção sobre a sua inserção. Douglas C. Cain, em Arda Reconstructed, observa que Tolkien fez a edição específica de rejeitar as últimas sentenças, não fazendo nenhum esforço para remover a parte da profecia a respeito de Túrin ou da reconstrução de Arda. Isso indicaria que ele tinha a intenção de mantê-los. A continuidade da profecia no legendário está ligada à complicada transição de o Silmarillion da tradição élfica para a humana, como será explicado a seguir. Seguindo a dedução de Christopher, fica bastante claro que a segunda profecia de Mandos era incompatível com a tradição élfica, mas textos posteriores apontam que o conceito poderia ter evoluído para uma lenda humana. Na última grande revisão de sua mitologia, Tolkien decidiu que o Silmarillion deveria ser assunto dos homens. Mais especificamente, sobre o fim do mundo, há uma nota de Tolkien comentando o Arthrabeth Finrod A. Andrath. Os elfos esperavam que o fim de Arda fosse catastrófico. O fim de Arda não é, obviamente, a mesma coisa que o fim de Ea. Sobre isto, eles sustentavam que nada poderia ser conhecido, exceto que Ea era, em última análise, finito. Vale ressaltar que os elfos não tinham mitos ou lendas que tratassem do fim do mundo. O mito que aparece no final de O Silmarillion é de origem númenoriana. É claramente feito por homens, embora homens familiarizados com a tradição élfica. Portanto, a expectativa do fim do mundo entre os elfos não vinha mais de revelações ou histórias, mas de sua dedução após contemplar o mundo. Este é um dos principais tópicos do Arthrabeth. Por outro lado, somos informados de que os homens tinham tradições relativas ao fim catastrófico. Christopher confirma que o mito que aparece no final do Silmarillion é uma referência ao que foi a profecia de Mandos. E existe até uma evidência dessas tradições proféticas humanas. A língua do povo de Haleth não foi usada, pois eles a haviam perecido e não ressuscitariam. Nem a sua língua seria ouvida novamente, a menos que a profecia de Andrith, a Mulher Sábia, se provasse verdadeira, de que Túrin, na última batalha, regressaria dos mortos e, antes de deixar para sempre os círculos do mundo, desafiaria o grande dragão de Morgoth, Ancalagon, o Negro, e desceria-lhe-ia o golpe mortal. Essas palavras referem-se à Guerra da Ira, mas Christopher percebeu que a relação com a segunda profecia é clara. Então pode ser mais um sinal de que fichar o Silmarillion Numenoriano com uma profecia não foi descartado. Todas as várias profecias de Dagor Dagorath compartilham uma previsão clara. Seja como for, Melkor perderá. As profecias da última batalha parecem ter sido bem conhecidas, então, certamente, o próprio Melkor as encontrou. E isso levanta uma questão óbvia. Se a sua derrota é certa, por que ele escolheria participar da última batalha? Supondo que as profecias sejam válidas, talvez isso seja obra do destino em ação, ou talvez isso represente a única esperança de Melkor, por menor que seja, de escapar de seu exílio no vazio exterior. Seja como for, parece que a participação de Melkor na Dagor Dagorath final e inevitavelmente levará à sua destruição. Então é isso, pessoal. Essa foi toda a reconstrução de Dagor Dagorath. Primeiro, como a segunda profecia de Manos, e depois passando a ser uma lenda númenoriana. O importante é sabermos que Tolkien efetivamente pensou por muito tempo num fim para seu legendário, com fortes influências da mitologia nórdica e principalmente do apocalipse cristão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta nosso homepage no Facebook, siga nosso Twitter, no Instagram, e também visita nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!